Bom dia, segundo ano. Bom dia, segundo ano. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui na sala. Bom dia para quem está em casa assistindo a aula pelo Meet. Sejam bem-vindos. Segunda-feira, 1 de novembro, estamos começando mais um mês. Estamos pertinho aí do final do ano. Amanhã é feriado, então a segunda hoje acordou preguiçado. Teve gente que ainda está dormindo a hora dessa. Vamos acordando. Porque vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Convido a todos para abrirem seus livros na página 36. Vamos iniciar a unidade 8, que tem por título Viver com Mais Saúde. Vamos ver o título da página 36, capítulo 8. Viver com Mais Saúde. Eu quero que vocês observem bem aí, que nós temos alguns anúncios. Olha direitinho aí na página 36, Alícia. Olha aí, Duda. Na página 36, João. Observem direitinho na página 36, que nós temos alguns anúncios. Não é, Mainara? Pode. E no primeiro anúncio, o que é que está escrito aí? Escolha viver mais tempo com mais saúde. Escolha viver mais tempo com mais saúde. O que é que tem embaixo dessa frase? Tenha uma alimentação equilibrada. Embaixo desse primeiro anúncio, tem mais dois. Oferecimento escola muito rápido. Sim, mas eu quero outro anúncio, os dois pequenininhos que estão embaixo. Muito bem. Pequenos cuidados, uma grande proteção. E o outro? Desenvolver com saúde. Olha aí, desenvolver com saúde. E temos na página 37, mais alguns anúncios. Segundo, da cidade, não pode ficar parado. Olha aí, quem busca a qualidade de vida, não pode ficar parado. E o demais? O que é que tem mais acompanhado? Certo. Então, observando todos esses anúncios aí. O que é que nós vamos falar nessa unidade? Qual é o tema que nós vamos falar nessa unidade hoje? Sobre a vida, sobre a saúde, tudo que envolve o nosso bem-estar. Físico e emocional. Então, para começo de conversa, vamos acompanhar a leitura na página 37. Todo mundo olhando para a página 37. Com os olhinhos fixos na página 37, para acompanhar a leitura, tá bom? Pode piscar. Porque os olhos precisam piscar para que a gente possa limpar os nossos olhos. Certo? Por isso que ele pisca. Então, maçalhe seus amigos, cara. Olha aí, olha. Maçalhe seus amigos. Estão participando de uma campanha a favor da saúde. Eles deverão inspirar-se em textos como os que você vê na cena para convencer as pessoas sobre a mensagem que desejam passar. Então, a gente vai aprender um pouco sobre como cuidar da nossa saúde. E esses textos que vocês acabaram de ver aí, esses anúncios que estão na página 37 e 37, trazem temas sobre isso. Então, o primeiro quesito diz, observe alguns textos que Otávio, Anitta e Maçalhe selecionaram para compartilhar com os demais alunos da turma. Você sabe a quais cuidados relacionados à saúde esses textos se referem? O primeiro texto, o primeiro anúncio, está se referindo a que tipo de cuidado com a saúde? Lá na página 36. Olha aí. Sobre alimentação, sobre a comida, certo, Letícia? Os dois de baixo estão se referindo ao quê? Nossa saúde de que forma? Tem sobre a vacina, tem sobre o regaio, Sobre educação física, né? Como cuidar da nossa saúde, fazendo educação física, exercícios. Alimentação. Sobre alimentação. Na página 36 tem mais sobre o quê? Hábitos de higiene, de proteção. Onde tem um homem dizendo assim, pequenos cuidados. Também tem sobre a saúde das pessoas idosas. Então, a gente vai estudar um pouco sobre isso. Na sua opinião, qual é o objetivo desses textos? Assiná-los. Então, vamos ver aí. Esses textos que a gente viu têm como objetivo contar uma história? Sim ou não? Não, tia. Apresentar uma notícia? Sim. Tem certeza? Não. Divulgar uma ideia ou um produto? Sim. Sim. Então, é o terceiro quadradinho. Marca um X aí. Marcou, João? O terceiro quadradinho. Pega o seu lápis do chão, meu amor. Você deixou cair. Terceiro quesito. Entre os textos, quais deles tratam de importância de fazer exercícios físicos? Qual desses anúncios que a gente viu na página 36 e 37, Caio e Messias, quais desses anúncios que estão aí que falam sobre exercícios físicos, a importância de fazer exercícios físicos? Que aí dentro da qualidade da gente. Olha aí. Esse que tem um homem correndo na frente, ele fala sobre isso. Sobre a importância... Porque quem busca qualidade de vida não pode ficar parado. Significa... Esse anúncio aí fala sobre a importância de fazer educação física. Não é, Messias? Quarto quesito. Anitta separou o texto sobre vacina para apresentar aos amigos. Por que textos como esses são feitos? Para que servem esses textos? Sobre vacina. Para a gente o quê? Aprender sobre o quê? Sobre a importância da... A vacinação. Exatamente. Sobre a importância da vacinação. E o quinto. Um dos principais cuidados com a saúde está relacionado à alimentação. Observe o texto criado sobre esse tema. Ele chama a atenção das pessoas? O anúncio que fala sobre alimentação? Sim. Por que, Letícia? Dica. Para mim, de morte. Ok. Mas me diga aí. Olhando para esse anúncio. Ele chama a sua atenção por quê? Para a alimentação. Tem que estudar o texto. O que é que tem nesse anúncio aí? Que chama... Quando você olha, você diz... Legal. O que é que tem nesse anúncio? Comer bem. Comer de dar o texto. Tem o texto. Tem mais o quê? Comer bem, pelo pé. Além do texto, o que é que tem no anúncio? A imagem do anúncio. O que é que tem nele? Frutas. Tem mais o quê? Ele está bem colorido, né? Legumes. E tem um formato bem legal aí. Tem o coração. Então, o anúncio. O anúncio, ele está colorido. Ele tem um formato diferente. Ele mostra como é importante a gente cuidar da nossa saúde em forma de um cora. Além do que está escrito, tem tudo isso. Então, agora a gente vai abrir o capítulo 1, na página 38. Coloquem aí na página 38. E vamos abrir o capítulo 1 da unidade 8. Comer bem, quem não quer. Olha, o título é que tem no anúncio. Eu acredito que sim. Qual é o título, Messias? Comer bem, quem não quer. Comer bem. Quem não quer comer bem? Eu. Eu acho que eu quero comer uma coisa que eu gosto, né? Eu quero comer bem, tia. Ana, você gosta de comer bem? Sim. E você, Manoel, gosta de comer bem? Sim. Hum, muito bem. Então, vamos ver aí a leitura, Mainara. Página 38. Colocou na 38, Alícia? Aqui. Deixa eu chamar aqui rapidinho para eu passar o visto, Alícia. Traz aqui, Duda, Alícia, Letícia, na página 37 para eu passar o vídeo. Traz aqui, Alícia, Letícia. Vem, Alícia. Vem, Alícia. O livro, Alícia, tem que passar o visto. Traga o livro. Vem, Caio. O livro. Deixa eu passar o visto na página 37. Tá vendo? Vamos lendo devagarzinho aí o início desse texto para a gente poder começar a ativar dessa parte. Vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura. Tchau, tchau. Obrigada. Olha aí. A criação da campanha, olhos no livro, tá? A criação da campanha a favor da saúde estava a todos na pães. O grupo de Emília, Urbano e Ita ficou responsável por criar textos, alguns textos, chamados de anúncios. Quais foram os textos que eles ficaram responsáveis, gente? Pra fazer? A? Então, pinta essa palavrinha aí. Escolhe uma cor bem forte. E pinta essa palavrinha. Anúncio. E tá em casa também. Pinta essa palavrinha aí. Anúncio. Tipo amarelo, rosa-pink, para os meninos, laranja. Uma cor que... Mas eu dei rosa-pink. Muito bem. Pintaram a palavra? Olha aí. Então, eles ficaram responsáveis por criar alguns textos que a gente chamou de... Como se chamam os textos? A? Anúncio e os tia. Que convencessem as pessoas sobre a importância da boa limitação. As crianças deveriam incentivar o consumo de frutas. o que é que eles deveriam incentivar? Gente, coloca o dedinho aí. Comer mais frutas. Comer mais frutas. O consumo de frutas, não é, Ana? Frutas, verduras e legumes na comunidade escolar. Então, onde é que deveria se comer frutas, verduras e legumes? Na escola. Muito bem, minha filha. Primeiro que existe. Só para me falar. Não preciso escrever nada no livro, não. Você considera fácil convencer as pessoas a ter uma boa alimentação? Não. Não, por quê? Mainada. Porque eu só faço a comida. A comida está frutinha. Hum! Eu quero que a Mainada venha para aqui, ó. Pertinho aqui. Vire para os seus colegas. E diga tudo o que você me disse. Vire para lá para os seus colegas. Por que as pessoas não são fáceis de se convencer para ter uma boa alimentação? Sim. Eu só quero fazer a comida inteira que elas já estão fazendo a boa sem gosto de comer. Muito bem. Muito obrigada, Mainara. Muito importante isso que Mainara falou. As pessoas não querem ter uma boa alimentação porque só querem comer besteira. Por que elas acham que as coisas que são boas, que fazem bem a saúde como frutas, verduras e legumes têm um gosto ruim. Por isso que não é fácil a gente convencer as pessoas a terem uma boa alimentação. Mas a gente não pode deixar de falar porque a gente tem o poder de convencer também. Então, segundo quesito. Em um dos anúncios, olha aí o segundo quesito. Vamos, João. Vamos, João. Olhos no livro. Segundo quesito. Acompanha com o dedinho a leitura. Já sabe onde eu estou lendo o segundo quesito. Em um dos anúncios que você lerá na página seguinte, há a frase. Qual é a frase, Caio? Da alimentação se cuida todos os dias. Da alimentação se cuida todos os dias. O que você entende por cuidar da alimentação? O que é cuidar da alimentação? Para a pessoa não se adianta. Sim, mas o que é que significa cuidar da alimentação? Porque é ser saudável. Comer coisas saudáveis, boas. Então, coloca aí, escreve aí. Comer 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 coisas com comer com comer com comer com comer com comer né é é o 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 esses anúncios costumam despertar a nossa vontade de comer esses alimentos o 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 qual qual é o primeiro texto Duda olha aí da limitação se cuida todos os dias deixa mais nada ler o segundo texto o segundo texto o texto 2 o 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 observando 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 os anúncios da página anterior é possível preste atenção a gente aprendeu sobre texto verbal que são textos o que verbais texto verbal que tem par e texto não verbal tem imagem observando o texto sobre as cenourinhas e sobre o chuchureque esses dois textos possuem um desses textos possui mais destaque que o outro certo qual desses textos quais desses elementos chamam mais atenção nos textos um e dois temos é o texto é o uso de palavras ou o uso de imagens e nos dois textos que a gente vê mais e então o elemento que chamar mais atenção é texto verbal ou não verbal então escreve aí texto não verbal o 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 quarenta tá terceiro quesito tá acredito que sim vamos lá João a brincadeira tá boa não tá tira pra frente mainara mainara lê pra mim o terceiro quesito aí ok o que mais chamou atenção nos anúncios o que mais chamou sua atenção nos anúncios nesse dos anúncios nos dois anúncios que a gente viu na página anterior o que mais chamou sua atenção lá naquele anúncio o chuchu o chuchu o chuchu vestido de chureque né e você Caio o que mais chamou a atenção no texto um e dois o o o o o o o o o chamou atenção no texto 1? Ok. E você, João? Nos textos da página anterior, os anúncios, o que mais chamou atenção em você? Se você estivesse prestando atenção, você saberia falar. Volte na página 39. Olha esses dois anúncios. O que mais te chama atenção nisso? Não, tem nem mundo, não. Quero que você fale. O que é que tem do filme aí? Deixa ele falar. O que é que está chamando atenção? O que é do filme Shurek aí? O que é que chamou atenção nos textos para tu? O de Shurek. O de Shurek e Eduarda. O segundo. O que é que tem no segundo? Shurek. Letícia, nos anúncios, o que chamou mais a sua atenção? Esse anúncio que a Alicia está vendo aí na página 39. O que chamou mais a sua atenção? E? E a Alicia? Sim. Certo. Ana? Ana, o que chamou mais a sua atenção nos anúncios da página 39? O Shurek. E você, Manuel? O Shurek. E, Victoria, já conseguiu dar uma olhadinha na página 39? Sim. O que mais chama a tua atenção? O Shurek. Certo. Então, quarto quesito, pergunta. Na sua opinião, a que esses anúncios são dirigidos? adultos, crianças ou todas as pessoas? Crianças. Todas as pessoas. Esses anúncios chamam a atenção exatamente de crianças, adultos, adolescentes, como os colegas falaram aqui. Então, marca o quadradinho de todas as pessoas. Todas as pessoas. Procure a opção. Então, todas as pessoas. Quinto quesito. O objetivo. Gente, caiu. Você marcou a opção, meu amor. Todas as pessoas. Vamos sem acordar. Messias vai parar de riscar essa cadeira. E vai acompanhar a leitura do quinto quesito. João também, que fica o tempo ali mancando por lá. Coloca os olhinhos no quinto quesito para poder saber o que eu estou falando. O objetivo de um anúncio é convencer o leitor a consumir determinado produto, serviço, ou até mesmo uma ideia ou comportamento. Então, o anúncio tem como esse objetivo, gente. Olha para cá. Se eu chegar aqui com uma foto de um... aqui num formato diferente. Deixa eu pensar. É? Não, num formato diferente. Num formato de um videogame. É isso? Aí, aqui tem, Aqui tem um. Eu tenho... Eu tenho... Escuta aí. Eu tenho aqui no meu anúncio. Vamos imaginar. Eu tenho aqui no meu anúncio o desenho de um cópito informativo videogame e dizendo assim, vamos... Jogar. Jogar. Esse anúncio vai chamar a atenção de vocês? Sim. Porque o anúncio tem esse papel, esse objetivo de chamar a atenção de quem está passando e lendo e fazer com que aquelas pessoas comprem comprem, adquiram o produto. Entendeu? Vem jogar copos. Exatamente. Então, o que é anunciado no texto 1? Uma ideia ou comportamento um produto ou serviço. Olha lá no texto 1, na 39 e me digam, é um produto, uma ideia ou um serviço? Quem acha que é um produto? Quem acha que é uma ideia? Quem acha que é uma ideia? Acho que é uma ideia, Tia. A resposta correta, muito bem, Ana. A resposta correta é uma ideia. Qual é a ideia? Para fazer as crianças que não gostam do legume comer. Olha aí, mas de comprar a cenoura, é de cuidar, isso aí é uma atitude, um comportamento, cuidar da saúde todos os dias. Então, isso é um comportamento. Então, a resposta é uma ideia, o primeiro quadradinho. O primeiro quadradinho. Na letra A. Na letra B. O texto 2, ele anuncia uma ideia, um produto ou um serviço. olha lá de novo. Chuchureque de tão, tão distante para a hortifruti. É uma ideia, um comportamento, um produto ou um serviço? Tem gente que acha que é um serviço, tem gente que acha que é uma ideia. Hortifruti, o que você acha que é uma hortifruti? Hortifruti. um local que vende legumes, verduras. E o que a gente vai encontrar nesse hortifruti do anúncio chuchureque? Vai encontrar frutas e verduras, um produto, não é? Então, qual é a resposta? Na letra B. É do produto. Então, marca aí o quadradinho de um produto. o quadradinho do E aí 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 Vamos lá, Caio lê para mim, Caio, eu quero Caio Caio lê para mim o sexto quesito O texto 1 utiliza como imagens alimentos saudáveis com expressão de alegrias Quais são esses alimentos que estão com expressão de alegrias? Cenouras Aquilo não é uma beterraba, sabe o que é? Rabanetes Eu sei Mas eles estão com expressão de alegria para chamar atenção Que significa que eles são saudáveis, né? Então responde aí na letra 1 Responde aí, Caio, cenouras e rabanetes Cenouras e rabanetes Cenouras e rabanetes Olha aí, Caio, cenouras e rabanetes Com licença e rabanetes Aqui, Caio, os民etas e rabanetes Doce, os homens e rabanetes Ainda não se concentram Ainda não se concentram O lucro e a baranete Um braço. Um braço. No, 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 no. Obrigada. 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 Na sua opinião, por que esses alimentos estão expressando sentimento de alegria? Olha aí, ó. Muito bem. Significa que é para as pessoas entenderem que devem se alimentar bem. Então, eles querem passar a ideia de que são alimentos saudáveis. Então, vocês colocam aí, ó. A alegria significa que eles são alimentos saudáveis. Significa que eles são... Significa que eles são... S, I, G... Significa que eles... 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 Soam alimentos saudáveis. E existe... Significa que eles... que eles são... Obrigada. 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 Obrigado. 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 Para fazer o que você fica, tchau. Obrigado. 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 Eu sou a mãe do meu pai, a mãe do meu pai, a mãe do meu pai, a mãe do meu pai. Obrigada. Sétimo quesito. Marcou, Caio, o sétimo quesito já? Sim. No texto 1, os alimentos estão em seu estado natural. Prestes a serem colhidos da terra. De acordo com o anúncio, isso quer dizer que quanto mais natural o alimento, mais benéfico ele é para a saúde? Ou quanto mais natural é o alimento, pior ele é para a saúde? Sim, Bela. Benéfico, ele é para a saúde. Então, o primeiro quadradinho, viu, Alícia? Quanto mais natural é o alimento, mais benéfico é para a saúde. Oitavo quesito. Então, aí é a resposta pessoal. Que outros alimentos, que outros alimentos, na sua opinião, poderiam representar uma boa alimentação? Então, vocês vão responder aí, certo? Resposta pessoal. Resposta pessoal. Eu vou estar encerrando essa primeira parte da aula. Depois do lanche, eu volto com a segunda parte da aula a partir do nono quesito. Vamos ter aula de educação física agora. Então, já já eu volto. Quem está aqui na sala, termine a resposta do oitavo quesito. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.